Um vaso aí de 50 litros, é isso mesmo, para o cultivo de frutíferas em vaso aí, geralmente você consegue de 20 litros, mas para a manga, para ela ter o desenvolvimento melhor e ter melhor produção de frutos, o recomendado é de 50 litros para cima, lembrando que você pode utilizar um vaso maior. Aqui no fundo eu fiz uns furos para drenagem, aqui eu vou utilizar papel toalha mesmo, você pode utilizar até jornal para me colocar nos furos. Para que é esse material aqui? Eu vou utilizar ele para impedir que os nutrientes saiam com facilidade do solo que eu estou plantando aqui a minha mudinha. Aqui para ajudar no processo de drenagem, eu estou utilizando aqui argila expandida, mas você pode usar cascalho, pode usar brita, ok? Lembrando que a brita é o ruim dela, que ela vai pesar. Então eu vou colocar aqui mais ou menos em torno de três dedos no fundo do meu vasinho. O solo que eu vou utilizar vai ser esse solo aqui, eu vou mostrar para vocês as características do solo, pessoal. Agora eu vou mostrar o solo que eu vou utilizar para vocês. Aqui é uma mistura de 80% de terra e 20% de areia grossa, essa areia é de construção mesmo, para construção de casas. E é interessante você misturar um pouquinho dessa terra com esterco curtido de gado, ok? Lembrando que o pé de manga ele gosta de solos de média produtividade, média fertilidade. Então você pode usar um solo arenoso, pode usar um solo argiloso. Então eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. E você pode utilizar sem problema solo amarelo, né, laranjado, é muito comum aqui em Minas Gerais. Pois ela adora, então eu vou preencher aqui o fundo do vaso. Lembrando, pessoal, que a areia é importante para o processo de drenagem. Nessa altura aqui vai ter mais ou menos aí uns 4, 5 dedos de terra. Se for um palmo de terra, melhor ainda, para a gente já poder colocar a muda aqui no vaso. E vou fazer uma avaliação das raízes dela aqui, tá? Aqui, como ela estava plantada em outro vaso, ela tomou conta 100% das raízes do vaso. Olha, está bem compactado mesmo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma pequena porta das raízes aqui e soltar um pouco as raízes laterais dela para ela ter um bom desenvolvimento. Eu já posso começar a cortar aqui as raízes. Lembrando que eu estou usando uma paquinha mesmo, tá, pessoal? Vou soltando aqui a drenagem do vaso entre o outro dela. Agora a gente precisa dar uma soltada nas raízes aqui. De leve, tá, pessoal? Sem aprofundar muito. Você vai dar uma soltada nas raízes aí. Se você fizer isso de uma forma bem drástica, você vai acabar atrapalhando o desenvolvimento da sua muda. Então, você ganha de leve mesmo. Isso vai favorecer a assimilação da nova terra que a gente vai fornecer no outro vaso. Fazendo como se fossem pequenos furos nas laterais. Lembrando que esse solo aqui, você tirou, você pode depois peneirar ele e reaproveitar. Você pode reaproveitar ele e utilizar no plantio de outras plantas. Aqui, ó, já que eu posso colocar a muda aqui no vaso. Ok? Vou começar a preencher no solo as laterais do vaso aí. Chegando nessa altura aqui, eu vou fazer uma adubação complementar. Vou fazer uma adubação complementar depois do pé de mangue. Ele gosta de matéria orgânica no solo. Muitos adubos químicos aí falam que eles não matam a biologia do solo. Mas o solo, a biologia do solo se alimenta de matéria orgânica. O adubo químico, ele aduba diretamente a planta. Ele não fornece matéria orgânica para o solo. Então, pela falta de alimento, os micro-organismos do solo vão morrer. Então, isso é uma inverdade que os adubos falam aí para vocês. Aqui eu vou deixar essa receita aqui. Dei esse adubo aqui na descrição do vídeo para vocês poderem utilizar. Ele vai deixar o solo rico em matéria orgânica. É interessante que o pé de mangue gosta de um solo com pH de 5.8 a 6.8. Então, ele é ligeiramente ácido. Então, eu vou colocar três mãos, né? Cada lado aí. Vou completar com o solo agora de novo. Nessa altura aqui, hoje eu vou fazer mais um pouco de adubação. Vou colocar só duas mãos. Já duro. Duas mãos rasas, tá? E vou colocar na esquerda. Agora é uma parte muito importante que você tem que agregar os materiais do torrão com o solo que você incorporou no ovo aqui. Então, você vai utilizar o peso do corpo aí para compactar o solo. Logo após o replentio, você tem que fazer a rega. Lembrando que você tem que molhar toda a terra do torrão juntamente com o novo material que você utilizou. Pode regar de forma generosa mesmo. O que muita gente não sabe é que quando você faz muita adubação química no seu pé de manga, você está atrapalhando o pH dele e você está trabalhando o desenvolvimento dele. E você acaba fazendo a lixiviação do boro no solo da sua planta. O que eu vou utilizar aqui? Água boricada para repor o boro aí no meu pezinho de manga. Aqui eu comprei água boricada pois ela tem o boro necessário aí para ajudar o meu pezinho de manga a produzir novos frutos aí. Eu vou pegar aqui, ó, três tampinhas de água boricada. E vou jogar no solo da minha plantinha. E vou também pegar água boricada. Vou colocar no pulverizador. Vou colocar três tampas. No meu pulverizador. Para não fazer a adubação foliar dele também. O boro, apesar do pé de manga precisar dele em pouca quantidade, ele é fundamental para a floração e para a produção de frutos aí. Sem ele, o seu pezinho de manga não vai florescer e não vai produzir frutos. Então, eu vou começar a fazer a adubação foliar o meu pezinho de manga aí. Vou molhar os galhos, o tronco e as folhas do meu pezinho de manga. É bom você fazer isso aqui, ó, duas vezes por semana, ok? No caso, você está adubando ele com adubação química, ok, pessoal? A outra dica que vai ajudar o seu pezinho de manga a florescer está diretamente ligado à irrigação. A irrigação, mas por quê? Pois é, para você fazer o seu pezinho de manga florescer e frutificar, é importante você fazer um estresse hídrico dele. O que significa isso? Você vai reduzir a rega dele de forma gradual. Pessoal, dessa forma, a planta vai parar o crescimento vegetativo dela, vai começar a amadurecer as gemas aqui na parte superior para a geração das flores do seu pé de manga. Por exemplo, se você rega o seu pé de manga uma vez por dia, você vai começar a regar ele uma vez por dia, depois dois em dois dias, de três em três dias, depois de quatro em quatro dias e no extremo de cinco em cinco dias. Começou aqui a produção de flores, você pode começar a regar ele de dois em dois dias para ajudar o florescimento. E outra coisa que você pode fazer também é retirar as folhas machucadas para você incentivar a liberação de energia para ele construir as estruturas das folhas da sua plantinha. Gostou dessa dica? Já deixa aquele like, pois você ajuda bastante.